Alma cansada Alma cansada Não desespere Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no Seu poder Alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente No Seu amor Alma cansada O Teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se Teus momentos Trazem tormentos Vem Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente Confia somente No Seu amor No Seu amor No Seu amor No Seu amor Seu amor No Seu amor No Seu amor Seu amor Seu amor